Nem meu, nós dois lá, iguais, perdidos, iguais, tantas vezes. A garota perdida, igual. Acho que a garota, essa do Fredímio, vai a barbarela todas as noites a pé, com os olhos no ar de quem gosta dela mesma, de um jeito meio triste. Quem sabe ela irá conhecer alguém diferente nessa noite. Então se arruma e vai. Não fica nas boates mais vagabundas, com homens piores e que são as boates do Fredímio. Vai. Encontra João. Ele tem um topete, ele não tem dinheiro, ele tem os olhos esbugalhados de quem acha esse mundo muito estranho. Ela acredita nele quando ele diz que não tem dinheiro. Ela também acredita que esse mundo é muito estranho. Ele, por sua vez, acredita que ela é uma garota especial e não uma profissional fria e calculista. Como prova disso, ressalta ele para ele mesmo. Ao fato de que ela topa trepar sem fazer questão do dinheiro. Tanto um quanto o outro viveriam a seguinte situação, sem hesitar um segundo, achando tudo normal. Um deles. Agora vamos ficar bem juntinhos embaixo desse orelhão, que não é um orelhão, mas um teletransportador que nos levará num raio luminoso para um mundo melhor. O outro. Sim, sim. Fatos. João põe a cueca, sobe a calça, a garota se arruma. A cena tem a luz da TV, unindo-os no mesmo cinza e real. A TV é em preto e branco nessa época. A cena tem também o som da TV, unindo-os em uma língua também em real, o inglês que ambos desconhecem. Não são mais alienígenas, que é como eles se sentem todos os dias. São locais e assustados. Tudo em volta deles é que é de outro mundo, desconhecido. João compra uma camisinha antes, um dia antes, em uma farmácia bem longe de casa. Já imaginou? Oi, João, o que vai ser? Uma camisinha tamanho médio, por favor. Duas, duas. Então a cena é ele e a garota, ambos em cinza. O som ambiente é uma língua real, a luz idem. E num cantinho do chão tem um objeto molhado que deve ser muito importante. Porque João primeiro deixa aquilo por ali, guardado no cantinho, talvez por ser importante e secreto. Mas depois se arrepende e pega. A garota se apressa em buscar a toalha de papel da kitnet. João enrola a camisinha. Não vê lata de lixo por perto, fica segurando. A garota estende a mão para pegar e ele diz que não precisa. Eu jogo no lixo da rua e rio em um para o outro, encabulados. Não dá pra pegar e ele diz que não precisa. Não dá pra pegar e ele diz que não precisa. Qualquer a voz som existe em utilizar o cinema.